A inovação está no nosso DNA, eu acho que é uma questão de sustentabilidade mesmo da empresa a longo prazo, né? E a gente tem várias iniciativas nesse sentido, algumas que eu queria destacar são um programa de aceleração de startups, que é realmente colaboração com inovação aberta, né? Como que a gente conecta essas startups, o ecossistema externo com o conhecimento interno que a gente tem do setor. E esse programa também ele gera um pipeline para a EDP Ventures, que é o primeiro veículo de investimento em startups voltadas para a energia, né? Que são as chamadas CleanTechs. Então a gente tem fomentado esse ecossistema para fazer essas empresas crescerem e ajudar na transformação do setor de energia. Bom, aqui no UOL a gente já é parceiro, né? Já vem acompanhando o crescimento desse evento. A gente está com uma ativação, né? De carregadores de celular, então dando energia para quem precisa aqui na área externa. E participando também num painel de cidades inteligentes, que foi bem bacana, aconteceu hoje esse painel com outros participantes também. E dando diferentes perspectivas, né? Sobre o ponto da mobilidade elétrica e urbana no âmbito das cidades inteligentes. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL